Oi meninas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha de um produtinho de cabelo, que eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo aqui no canal e faz muito tempo que eu não trago um produtinho, mas próximas semanas eu vou trazer bastante resenha, porque são produtinhos que eu testei até o final e vim trazer a minha opinião super sincera pra vocês. Bom, e no vídeo de hoje em específico eu vim trazer a resenha desse Livin aqui 4 em 1 Salão em Casa da Eiko, que eu usei até o final, ó, como vocês podem ver, tá até molinho aqui, ó. Usei tudo e usei das quatro formas, eu usei as quatro formas que é possível utilizar ele. E como eu disse pra vocês, esse produtinho ele é 4 em 1, então pode ser usado, né, como pré-shampoo, máscara intensiva, finalizador e também como tratamento noturno. Então essas são as quatro formas que você pode utilizar ele. Ele possui proteção térmica, bem escrito aqui, e também proteção de filtro UV, que é aquela proteção solar, né? Bom, ele possui na formulação dele ácido e alurônico e complexo de hidrabuste. Aí eu pesquisei um pouquinho pra saber melhor, só que aqui tem um resuminho que é super fácil de entender e eu vou ler aqui pra vocês. Bom, o que diz aqui atrás sobre esse produto? A linha Eiko Salão em Casa, hidratação intensiva, foi desenvolvida para tratar os fios mais ressecados e opacos. O segredo do efeito salão vem da sua fórmula enriquecida com ácido e alurônico e o exclusivo complexo hidrabuste. E o que que é esse hidrabuste, né? É um composto por aloe vera, biotina, ômega 3 e 6, vitamina Z, B5 e A. Sua ação mectante e preenchedora de alto desempenho trata os fios profundamente da raiz às pontas. O Levin possui fórmula moderna e multifuncional com uma textura ultra cremosa e os fios ficam hidratadíssimos, radiantes e muito macios. Bom, além disso, ele diz aqui que é um produto vegano, não tem parabeno, nem petrolato, nem corante e nem sal. E ele possui 200 ml e o pH dele é de 3,0 a 5,0. Ele fala que é um condicionador com ou sem chave, por causa dessas quatro formas que você pode utilizar ele. Aqui atrás também tem um modo de uso que eu vou ler cada um pra vocês. E depois disso eu vou dar a minha opinião sobre cada uma dessas etapas que você pode utilizar ele, tá? Bom, sobre o pré-shampoo, fala que é pra você aplicar com cabelo úmido, passar mecha-mecha e deixar pelo menos cinco minutos e depois enxaguar e fazer o seu tratamento normal. A máscara intensiva, ele fala pra você lavar, né, com shampoo, desembaraçar os cabelos com os dedos mesmo, ou um pente ou uma escova e deixar agir por apenas três minutinhos e depois enxaguar. O tratamento noturno é normal, você passa no seu cabelo e deita, dorme e lava no outro dia, né? Aqui ele tá falando que não é necessário enxaguar no dia seguinte, porém vamos comentar sobre isso, ok? E sobre o finalizador é normal, você vai passar nos seus cabelos e depois utilizar escova, chapinha ou deixar natural, como você usa o seu finalizador mesmo, que é no caso o living, né? Aí ele também fala que tem proteção térmica, protege contra calor do secador, chapinha ou difusor para as caixadas e também protege contra os danos solares. Bom, e agora eu vou dar a minha opinião sobre as quatro etapas dele. A primeira coisa sobre o pré-xampu. Eu sinto todas as vezes que eu vou usar ele como um pré-xampu, que ele na hora que eu tô passando ele é bem difícil de você conseguir espalhar, então você usa bastante produto. Porque realmente ele é um produto bem denso, ó, vou mostrar aqui na tampa pra vocês. Dá pra ver, né? Porque realmente ele acabou, gente, eu usei tudo, mas ele é um produto bem denso, ó. Sobrou um pouquinho aqui na tampa, vou mostrar. Tá vendo? É uma máscara bem pesadinha. Então, quando você vai usar ela como pré-xampu, você utiliza bastante produto. Então, assim, pra pré-xampu ele é bom, ele vai ajudar com certeza, porque realmente ele é de hidratação. Mas se você quer ter um pré-xampu que vai render bastante lavagem, é melhor você comprar daqueles potão da Scala ou o Yamasterol, que eles são mais, assim, líquidos, né? E vai render mais pra você. Porque esse produto aqui, geralmente ele tá 30, 35 reais, às vezes até 40 reais nas perfumarias. Então, pra você utilizar o quê? Apenas 3, 4 semanas, dependendo da quantidade que você vai usar, né? Porque pré-xampu você tem que fazer toda vez antes de lavar. Então, você vai usar bastante produto. Então, é melhor você, na parte de pré-xampu, utilizar outras e, às vezes, intensificar com essa daqui. Por exemplo, uma vez por semana usar é uma opção. Seria mais viável pelo preço dele e por ele ser tão pesado que tenha que usar bastante produto. Bom, como máscara, eu gosto muito de usar. Já vou deixar aqui bem claro que é a parte que eu mais gosto de usar ele, dessas 4 em 1, é a parte de máscara. Eu sinto que o meu cabelo fica muito gostoso, cheiroso, macio. Realmente, ele deixa com aspecto, ó, de hidratado, tá vendo? Eu gosto muito de usar ele, eu sinto que ele não pesa o meu cabelo, mas que ele hidrata bastante. Olha, gente, eu usei ele hoje. Não usei xampu da mesma marca, da mesma linha, mas usei ele como hidratante. E olha, gente, nossa, sério, eu gosto muito. Eu sinto que o meu cabelo fica até brilhoso, muito macio, levinho, do jeito que eu gosto, sabe? Então, se eu fosse indicar ele pra vocês, seria como uma máscara de hidratação mesmo. Eu sinto que é uma máscara intensiva, é uma máscara bem densa. Então, quando o seu cabelo tá molhado no banho, ele vai render um pouco mais, mais do que no pré-xampu, no tratamento noturno, vai render muito mais, né? Então, como máscara intensiva no banho, com certeza é a melhor. O tratamento noturno, eu acho que eles pecaram um pouquinho nessa parte de falar que você não precisa enxaguar depois que você usa ele como tratamento noturno. Gente, é impossível você colocar esse creme no seu cabelo e não lavar depois. Sério, é impossível. Não tem como, porque ele é muito grosso, o seu cabelo fica extremamente pesado e ele demora muito pra secar. Então, assim, se você quer fazer o tratamento noturno com ele, você vai passar e você vai esperar umas 2, 3 horas pra você conseguir deitar e dormir com ele um pouco mais seco, assim. Porque ele não seca rápido, ele demora pra secar. E eu, por exemplo, tenho agonia de ficar com meu cabelo molhado e deitar pra dormir, sabe? Eu não consigo mesmo. Então, assim, na parte de tratamento noturno, ele pode ajudar sim, né? Seria até como se fosse um pré-xampu noturno, né? Porque não tem como você passar de noite e não lavar. Então, assim, se você quiser usar ele como tratamento noturno, uma vez por semana também, o mesmo esquema do pré-xampu pra não gastar muito produto, utiliza. Só que no outro dia, já fica ciente que você vai ter que lavar ele. Porque é impossível de usar o cabelo sem lavar. Sério, não tem como sair de casa sem lavar. Ele vai ficar com aspecto de oleoso, pesado. Não vai ter esse levinho, sabe? Então, nessa parte, não confiem que você pode utilizar sem lavar. Não tem como, tá, gente? Bom, e como finalizador é o segundo que eu mais gosto de usar. Eu gosto muito de usar ele como finalizador, porque eu sinto que ele hidrata o meu cabelo, né? Às vezes a gente não usa um produto tão potente na hora do banho. E eu sinto que o finalizador sempre ajuda o meu cabelo. Então, como ele é bem hidratante, eu sinto que ele ajuda bastante. Porém, se você usou uma máscara extremamente hidratante, e depois quer usar ele como finalizador, não dá, gente. O cabelo vai ficar realmente muito pegajoso, vai ficar muito pesado. Daí ele começa a parecer que tá grudando, sabe, o cabelo? Não sei se vocês já repararam que quando você usa muito produto hidratante, ele fica muito oleoso, né? Então, como finalizador, eu gosto de usar quando eu não uso produtos de hidratação. Quando é reconstrução e nutrição, aí eu uso ele como levin. Porque aí ele ajuda bastante. Vale a pena. Sinto que ele protege os fios mesmo. E bom, eu acredito que esse produto aqui, ele cumpre muito o que ele promete. Ele realmente é de hidratação intensiva, sim. Eu gostei muito dessa linha de salão em casa. Já usei a máscara, o potão, o shampoo e o condicionador. E realmente são produtos, assim, excelentes. Recomendo muito e tem um ótimo custo-benefício, gente. Se você não quer gastar muito, mas ter uma hidratação boa em casa, esse produto vale a pena. E como eu disse pra vocês, no meu ranking de 4 em 1, que eu mais gosto de utilizar ele é Máscara, depois leave-in, depois pré-shampoo e, por último, tratamento noturno. Porque realmente não gosto de tratamentos noturnos. Eu prefiro passar olhinho no meu cabelo de noite, deixar ele com olhinho, do que passar esses tipos de creme de tratamento noturno. Porque realmente, pra mim, não faz muito sentido. Não gosto, fica com o cabelo muito molhado. No outro dia tem que lavar de qualquer jeito. Então, eu prefiro passar olhinho no outro dia, fazer um pré-shampoo e lavar. Então, esse é o esqueminha que eu gosto. Hidratação, leave-in, pré-shampoo e o último tratamento noturno, que eu só usei, na verdade, uma vez. Porque realmente não gostei. Bom, meninas, e essa foi a resenha super sincera de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já usou essa linha ou outra linha da ECO, deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram. É arrobaiaebea. Vou deixar aqui na tela pra vocês. E se inscreve pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!